Música 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 Mantenha-se à direita para a rua Engenheiro Rafael de Lisboa, em 100 metros, vire à esquerda, em Travessa da Amizade. Em 200 metros, vire à esquerda e retorne. Em seguida, vire à esquerda. Em 200 metros, 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 vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Você está a rua onde? Você está a seguir em frente? Aham Ah, então está certo aqui, né? Aham Porque o GPS está... está um rodado aqui da valia, da valia Uhum A valia que acertei Que você está a ferramenta? Você está a ferramenta? Aham Caramba Um abraço Um abraço Um abraço Uhum Um abraço E aqui E aqui E aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.